O Web TV Redentor, transmitindo via internet. Entre os dias 28 e 30 de março, a Arquidiocese do Rio de Janeiro realizou novamente o Doi de Coração, mas desta vez, o Santuário de Fátima no Recreio dos Bandeirantes. Com momentos de oração, louvor, adoração ao Santíssimo, via saca, confissões e Santa Missa, o evento foi mais uma oportunidade para que os fiéis pudessem ajudar a saudar os últimos investimentos da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. No sábado, dia 29, o fundador da Associação Tarde com Maria Bertaldo Soares conduziu o Santo Terço, seguido pela pregação do diácono Melquisedeque Ferreira, que falou sobre o amor de Deus e a caridade aos irmãos. Obedecer à igreja é sempre uma dádiva. A gente só está aqui por ela. É um pedido do Papa, é um pedido do nosso cardeal e por isso estamos aqui. O Doi de Coração é muito mais do que uma campanha, é um sentimento de pertença à igreja. Só vai doar de coração quem tem um sentimento de filiação para com Deus e para com a igreja. A adoração ao Santíssimo foi conduzida pelo padre Antônio José e a última pregação do dia, que falou sobre a misericórdia de Deus, foi realizada pelo assessor eclesiástico do setor juventude, padre Jorge Carreira. A misericórdia de Deus é um atributo dele maravilhoso. Nós que fomos tocados por Deus, o Papa Francisco, que já se disse tocado por ele, e eu, sobretudo, todos que estamos aqui, refletir sobre a misericórdia, rezar a misericórdia, é perceber um Deus maravilhoso, sendo rico, pobre se fez, vindo se encarnar no nosso meio, Jesus Cristo. Presidida pelo padre Gleuson Gomes, a Santa Missa de Encerramento foi seguida de procissão luminosa, que emocionou todos os presentes e os fez recordar os momentos vivenciados na Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. É muito bom estar aqui hoje, partilhando com os irmãos desse momento, relembrando, recordando a jornada e revivendo de alguma forma tudo isso. Uma bênção, uma bênção muito grande que o nosso país recebeu, que a nossa cidade em especial recebeu. E que bom que eu posso também estar aqui hoje, servindo a Deus de alguma forma, colocando meu dom a serviço nesse doido de coração. Uma bênção poder estar aqui. Você que nos vê, que tal você, mesmo terminando a campanha, procurar alguns meios de ajudar a nossa arquidiocese? Antes de doar dinheiro, doe o coração. Deus te abençoe.